Estou aqui em frente à fachada e, como ao bocadinho mostrava ou filmava, é destas duas torres que está a ser feito o videomapping. Na verdade são oito projetores. Conseguem fazer tudo isto. Quatro aqui e outros quatro jogo eu naquela torre ali ao lado. Fazem que, quando se passe, esteja a ser feito ali. Agora estou aqui a passar à frente e aqui outros quatro. A resolução não é das melhores, é outros quatro projetores. Não são bem quatro projetores porque cada projetor são uma data deles. Com prismas. Por isso é que quando se passa vai para se mudando a luz. Porque está a ser projetado. E isso permite fazer esta projeção de todo este tamanho. O mais engraçado é que eles estão a conseguir contornar, não sei bem como, as árvores. Ou simplesmente não faz parte da zona de projeção. Aqui é a zona de passagem dos cabos. Porque realmente estão a conseguir contornar bem as árvores. Porque realmente estão a conseguir contornar bem as árvores que elas não estão a afetar a projeção. E o outro espetáculo começa daqui a bocado. Ainda vou filmar a partir aqui debaixo. Mas aqui já não tem tanta piada. Mas assim perto também deve ser engraçado. Até já.